O filme chama 45 Dias Sem Você e ele é sobre um cara que tem um coração partido e para curar esse coração partido vai buscar o amor dos amigos dele em outros lugares, amigos que estão exilados, auto-exilados ao redor do mundo, em três lugares diferentes, em Portugal, na Inglaterra e na Argentina. Foi uma guerrilha, a gente foi mesmo para todos os lugares, na raça, esquema com amigos, o som era local, a produção era a gente viajando, eu, o Rafa, o Henrique e a Didi, eram só quatro. E foi lindo porque foi tudo feito com muito carinho, muito íntimo, muito próximo. Então a gente fica muito feliz com o resultado, que é um resultado que realmente não transparece essa dimensão, digamos, pequena do valor financeiro do filme, das condições que a gente tinha, mas sim, fomos para quatro países. Quando esse que a gente não fala o nome voltou, foi para terminar. Então não entendi nada. Eu também não, é por isso que eu estou aqui.